O branco do ar na pista, vai na conquista, acostumado com a mídia Zero, bandada no burro, seu pé no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, aquele no pé, sabe que é o pique de crime Robozão nas copas e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte, a frase do dia Estão guardando na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma fã Mais novo, ele me inveja, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus crianças, dá um tiro na testa Mais novo, ele te crepa, ele te crepa Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado Mais novo, ele me inveja, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus crianças, te pegam, te pegam, te pegam Mais novo, ele me inveja, ele te crepa, ele te crepa Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado O bloco do rapista, balar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no mundo, seu pé no chão, sempre levando na risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, aquele no pé, sabe que é o pique de crime Robozão nas copas e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte, a frase do dia Estão guardando na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma fã Mais novo, ele me inveja, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus crianças, te pegam, 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 te pegam Ele te, ele te quer com a tua saquinha Para de graça, nós te mexemos no contato